Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje gente, eu tô passando aqui somente pra agradecer a cada um de vocês inscritos aqui no meu canal que me ajudaram a chegar na tal monetização. Eu fiquei muito feliz, porque cada passo que a gente dá aqui no YouTube, cada conquista, gente, pra gente é uma felicidade imensa. E eu já venci várias etapas pra chegar até onde eu cheguei. Consegui os meus mil inscritos, consegui fazer minhas 4 mil horas. Pra quem não entende, tá por fora, não é YouTube, não conhece as regras que o YouTube estabelece pra gente chegar a tal monetização. Então gente, quero agradecer muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E hoje gente, eu quero compartilhar uma coisa boa com vocês, que é a minha tão esperada carta, gente. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi a minha cartinha direcionada ao meu endereço. Eu tava indo lá no posto levar o Pedro Henrique pra vacinar, né? E aqui a gente tem caixa postal, o correio não entrega na nossa casa, deixa no correio, que a gente deixa lá no correio, e entrega a menina e a gente passa lá, né? Aí por acaso, que eu passei em frente, me deu uma assim... Falei assim, ah, vou perguntar, não custa nada, né? Como eu já tinha feito meus 10 dólares, eu perguntei, vou perguntar. Falei assim, o Tamires, que é a menina que trabalha lá, por acaso não chegou uma carta pra mim não? Na hora que ela me mostrou, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu não sabia nem onde expressar a minha felicidade. A minha vontade era de gritar naquele momento, mas eu me controlei porque eu tava no meio da rua, né, gente? As pessoas iam achar ridículo, né? Mas a minha felicidade, gente, eu devo a vocês por isso. E eu tava passando por um momento de desânimo, né, no YouTube, porque eu tava muito, tô muito desanimada a postar vídeo, né? Mas depois que eu recebi essa carta, gente, me animou ainda mais a querer continuar com meus vídeos, porque é uma coisa, assim, que faz meu... É meu passar do tempo, né, gente? É um prazer que eu tenho postar meus vídeos, as minhas recordações, né, com o Pedro Henrique, eu gosto de postar. E eu resolvi, ao mesmo tempo, além de postar as minhas lembranças, ganhar meu dinheirinho, né? Então, procurei investir pesado. Pra quem não sabe, gente, A plataforma do YouTube, ela é muito exigente, né? São várias etapas que você tem que tá seguindo, né? Você tem que ter muitas visualizações pra você receber seu dinheirinho. Com certeza, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Graças a alguns vídeos meus que fez muito sucesso, né? Eu consegui chegar a tal monetização. E também, gente, as playlists que muitos amigos meus rodaram pra mim, me ajudaram, é... Grupos, eu fazia parte de grupos onde a gente tinha tarefas a cumprir, né? Assistir vídeos das pessoas. É várias etapas que a gente segue dentro da plataforma. E o mais importante, gente, a gente tem que ter essa base de amizade com os outros youtubers. Eu acho que isso é o que fortalece em a gente. Então, gente, eu consegui meus mil inscritos, fiquei muito feliz. Depois, consegui minhas 4 mil horas assistidas no meu canal. Alguns vídeos meus viralizaram, graças a Deus, né? E estamos aí, gente, oferecendo esse serviço ao YouTube. E agora é recompensa, gente. Agora é rumo ao pagamento, né? A gente vai continuar gravando, continuar investindo, porque isso daqui, gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, isso é perca de tempo. Não, gente, não é perca de tempo, porque a gente faz por amor. Eu, no meu caso, eu trabalho por amor. Eu gravo minha rotina, eu gravo meus vlogs, eu gravo a minha vida, dicas, tutoriais, receitas, tudo. Eu gravo tudo no meu canal. Porque é uma forma de que eu gosto de me expressar, eu gosto de mostrar pra vocês a minha realidade, eu gosto de estar postando a minha vida. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. E receber amizade, comentários nos meus vídeos. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários nos meus vídeos. comentários, tá? Então, isso mostra que a gente tem potencial pra gente chegar onde a gente planeja. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês, vocês que estão assistindo aqui, que sabem que eu tô falando com você, gente. É com você mesmo, você que tá aí, que rodou minha playlist. Muito obrigado, de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês que estão pensando em desistir, não desiste. Não desiste. Eu sei que todo mundo fala isso, gente, mas quando a gente recebe uma coisa dessa, uma carta dessa, a gente fica muito feliz. Quando a gente faz mil inscritos, a gente fica feliz. Quando a gente faz as quatro mil horas, a gente fica mais feliz ainda. Quando a gente recebe a nossa carta, a felicidade triplica. E quando a gente recebe o nosso pagamento, eu ainda vou passar por isso, com certeza, é só uma fase que a gente vai subindo. Então, não desiste, gente. Não desiste, porque a sua vez também vai chegar. Tá bom? Então, gente, vou pedir pra vocês, deixa aquele like pra mim nesse vídeo, se inscreva no canal e muito obrigada por você estar assistindo meu vídeo até aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, gente. Então, vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti